Olá, violinistas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Como saber se estou tendo tensão na hora de tocar ou estudar o violino? Isso é importante? Nesse vídeo eu vou te mostrar sete sinais que vão te dizer se você está sentindo ou não tensão no violino. Meu nome é Marcelo Melo Franco, sou professor de violino. Bem-vindo ao meu canal! Eu te ajudo a eliminar as tensões que travam a sua técnica no violino para você conseguir se desenvolver naturalmente. Hoje a gente vai falar sobre as tensões. E será que elas são importantes? Será que eu preciso realmente saber se eu estou tenso ou não? Vamos começar primeiro com a definição do que é tensão. Olha só, deixa eu pegar minha cola aqui. Tensão muscular é considerada uma resposta fisiológica ao desconforto causado ao corpo pelos estímulos externos. Os mais comuns são provocados por fatores emocionais como estresse e ansiedade ou decorrentes de problemas posturais que ameaçam a saúde. Olha a importância disso. Quando a gente sente a tensão, ela é como um desconforto e ele nos leva a atenção para alguma coisa. porque esse desconforto vem antes de um problema mais sério, que vai ameaçar a saúde. Se você sente um desconforto, que é a chamada tensão, é o seu corpo te avisando que você precisa mudar alguma coisa para resolver aquilo, para que você não tenha um problema de saúde maior. geralmente quando nós não damos importância para a tensão, essa tensão que é provocada às vezes vezes por uma postura errada, uma forma de você, por exemplo, estar forçando uma parte do seu corpo e aí você está ali, por exemplo, executando o violino e forçando uma parte do seu corpo, a mandíbula, por exemplo. Você pode ter um problema mandibular, então, antes que esse problema aconteça, o seu corpo manda para você a mensagem da tensão. Ele está te falando assim, olha, dá uma olhada nisso aí, essa postura, esse movimento, essa forma de sustentar o violino não está correta. Dá uma olhada nisso aí antes que você tenha um problema. Por exemplo, se você tiver com uma postura, um movimento errado no violino, ela vai aparecer. E se você der importância e você visualizar, aí você vai poder corrigir o que está causando essa tensão. E isso é de extrema importância para o violinista. Muitas vezes você pode pensar assim, ah, mas eu não sinto tensão. Mas se você, por exemplo, sente assim uma rigidez, às vezes você está apoiando o violino, você vai apoiar o violino e você sente que o violino está pesado, você sente o pescoço rígido, que você não consegue nem mexer o pescoço enquanto você está com o violino aqui. Então, às vezes você está com a mão, a montadura. Então, tudo isso são sinais da tensão, essa rigidez. Isso é importante, sim. A gente geralmente não aprende isso na escola de violino. Por isso que você está aqui no meu canal. Para que eu te ensine, para que eu te mostre, para que eu chame a sua atenção para isso. E eu vou te pedir aqui rapidinho, se você quiser ver mais conteúdos onde eu vou te mostrar essa problemática, curte o nosso canal, aciona os sininhos, porque eu vou estar sempre falando e sempre mostrando formas de você resolver isso. Então, curte, faça parte do nosso canal, e clica lá no sininho, ok? Para a gente poder estar sempre trazendo esse conteúdo aqui para você. Eu me preocupo muito com isso, porque eu quero te ajudar. Porque eu já passei por isso, e eu acho que você não precisa passar por isso. Então, se inscreva no canal. Vamos ver, então, agora, as sete formas de reconhecer os sete sinais da tensão. Vamos lá? Primeiro sinal que mostra que você está com tensão. Dedos esticados. Por exemplo, aquela hora que você coloca o arco aqui e vai tocar, e aí seu dedinho, por exemplo, ele fica esticado. Às vezes, o dedinho, ele está até assim, mas aí o dedo médio estica. Aí você fica com a mão assim, dessa forma. E percebe que aqui ele está esticado? Outro dia, uma pessoa virou para mim e falou assim, mas Marcelo, eu não sinto tensão. Esse negócio de tensão eu não tenho, não. Eu fui observar essa pessoa tocando, e aí, na hora que eu vi ele tocando, o mindinho dele estava assim. Aliás, não só da mão direita, da mão esquerda também. E é muito interessante que, às vezes, a pessoa não percebe que o dedo está esticado. Eu tenho um caso, por exemplo, de um aluno meu, que ele tocava com o dedo esticado. Inclusive, na época, eu dava aula de violão. E ele ficava tocando o violão com o dedinho esticado. E quando eu falei com ele, olha o fulano, seu dedo está esticado. Aí ele olhou para mim assim, curioso, e não acreditou que o dedo dele estivesse esticado. Então, eu fui lá, peguei no dedo dele para ele ver que estava esticado. Percebe? Isso é a falta de consciência motora. Então, esse é o primeiro sinal de que você está com tensão. Qualquer dedo seu esticado. Pode ser tanto o indicador, o indicador, quanto o médio, o mindinho, o anular, o mindinho, o polegar esticado. Tudo isso é sinal que você está com tensão. Por exemplo, você vai tocar uma escala, e na hora que você está tocando a escala, na hora que você vai tocar, por exemplo, uma nota, você vai passar de uma nota para outra, você faz isso. É até difícil de afinar, né? Mas, então, quando os seus dedos, na hora que você está tocando, os dedos levantam automaticamente, você nem percebe, isso é um dos sinais de que você está tocando com tensão. Precisa olhar. Essa tensão dos dedos esticados, ela vai gerar dor, e ela compromete a sua técnica. Você pode ver que na mão esquerda, comprometeu a afinação. Na mão direita, às vezes você vai fazer alguma arcada com o dedo aqui esticado, alguma coisa que exige, por exemplo, uma flexibilidade. É até difícil de acertar as cordas. Você viu a dificuldade? A diferença. Está vendo a diferença? Porque o dedo está relaxado. Então, dedo esticado é um dos sinais de tensão na hora de tocar o violino. Segundo sinal de tensão na hora de tocar o violino, dor ou incômodo no pescoço. E para que serve o pescoço? Olha só, fui lá pesquisar na internet. Deixa eu ver aqui na minha cola. Ela está dizendo aqui, função, união da cabeça com o tronco do corpo, permitindo a sua movimentação. Então, o pescoço, ele tem uma das funções, unir a cabeça ao pescoço. E a cabeça, ela é muito pesada. O natural é que a gente consiga levantar a cabeça com suavidade, sem necessitar de ficar forçando. isso é o natural. Então, se você na hora que está tocando o violino, você sente o pescoço duro, você sente o incômodo no pescoço, você sente o pescoço doendo, isso é um sinal que você está tocando o violino com tensão. Essa tensão no pescoço, ela pode causar inúmeros problemas. Na musculatura, na coluna, até na ossatura aqui do maxilar, ela causa inúmeros problemas. É necessário que você identifique essa tensão, para você poder corrigir. Terceiro sinal que você está tocando com tensão. É quando você está lá estudando o violino, e aí, depois de pouco tempo, você está sentindo um cansaço. Às vezes, por exemplo, tem um dia bom que você está relaxado, você estuda 50 minutos, e é tranquilo. Agora, chega, por exemplo, no outro dia, você vai estudar, deu 10 minutos, deu 20 minutos, você está se sentindo pesado, cansado. Isso é um sinal de tensão. A tensão, ela pode estar, por exemplo, nos dedos, mas ela pode estar no corpo inteiro. Ela pode afetar, por exemplo, seus pés, joelho, a coluna, a cintura, travando até a sua respiração. Esse é um sinal de tensão. quando você está lá tocando o violino, você está sentindo aquele cansaço, uma sensação assim, estranha, não é? Se você não tiver gripado ou alguma doença assim, você tem que observar aonde que está vindo ali uma tensão que está te promovendo esse cansaço. E por que a tensão promove esse cansaço? Porque a tensão, ela vem, por exemplo, de uma postura desequilibrada e essa postura desequilibrada ela vai forçar o músculo que ele não foi feito para ser forçado daquela forma. Por exemplo, se eu pego a minha coluna aqui e jogo a coluna para trás e fico tocando o violino com a coluna assim para trás, a musculatura, tanto aqui das costas quanto do abdômen, ela não foi feita para ficar o tempo inteiro nessa posição. Isso vai gerar uma tensão e vai me gerar um cansaço. E às vezes a gente desloca esse equilíbrio nosso do corpo às vezes só um pouquinho. A gente tem que estar atento para observar. Então, esse é o terceiro sinal de que a gente está com tensão. Cansaço. Quarta dica que nos mostra que a gente está com tensão. Quando a gente estuda às vezes alguns trechos difíceis e depois de estudar aquilo muito aquilo não desenvolve. Então, você está estudando uma escala, está fazendo uma escala e aí você começa aquela escala e ela não melhora. Ou uma arcada, por exemplo, você está estudando um espicato. Aí você começa a estudar o espicato, mas você não consegue fazer esse espicato prolongado. O certo é você fazer o espicato durante um bom tempo ou fazer o vibrato durante um bom tempo, estudar a escala durante um bom tempo. Quando você consegue fazer isso é porque está relaxado, o corpo está equilibrado. Quando você começa a estudar e na sua prática em vez da sua eficiência melhorar, ela cai e isso é sinal também que existe uma tensão ali inibindo o seu movimento. Porque uma das coisas que a tensão faz é inibir o movimento. Por quê? Porque ele está travado. Se o movimento está travado e você precisa de movimentar, quando você tem força ali você consegue movimentar, mas daqui a pouco essa resistência acaba e o movimento começa a ficar mais difícil por quê? Porque existe a tensão. Então esse é o quarto motivo que é um sinal que indica que você está com tensão. Quando você estuda a técnica a técnica não desenvolve, ela só vai travando e travando. Quinto sinal de que você toca violino ou estuda violino com tensão. Dores depois do estudo, dores depois de tocar o violino. Às vezes acontece, você está lá tocando o violino, tão fixado na partitura, na peça, no que você tem que fazer. E aí depois que você vai parar um pouquinho, quando você para, você vai andar, o joelho está doendo. E às vezes você nem sentia o joelho. Ou então às vezes a coluna, a lombar aqui, está com uma dorzinha pequena. Ou às vezes o pescoço incomoda, você tem que girar o pescoço. Ou os dedos estão duros, você tem aquela sensação de querer estalar o dedo para soltar alguma coisa que ficou presa ali. A nossa inconsciência motora, a nossa falta de percepção do próprio corpo é tão grande que a gente passa a não ver isso. Então você tem que trabalhar, melhorar a sua consciência motora. Enxergar. Eu olho para o meu corpo enquanto eu estou estudando violino. É necessário. E aí eu percebo se o meu joelho está pesado, se ele está travado ou não. Que eu preciso posicionar o peso no lugar certo para liberar o joelho. Assim como o pescoço. Se eu fico aqui prendendo o violino o tempo todo e vou tocando, depois que eu paro, eu vou sentir. E isso vai depender da resistência de cada um. Tem pessoas que são mais fortes, elas aguentam mais tempo a atenção. Então às vezes elas param de tocar e não sentem muita coisa não. Sente um leve incômodo. Ainda mais quem é mais jovem. Mas já quem chegou numa certa idade, na hora que parar de tocar o violino vai sentir. Então essa dor ela é sinal. Epa! Por que que o meu joelho está doendo? Por que que o meu cotovelo está doendo? Por que que o meu polegar está doendo? Não é? Por que que o meu pescoço, a minha coluna está incomodando? Eu fiz alguma coisa na hora, alguma coisa errada na hora que eu estava estudando o violino. Isso é importante a gente prestar atenção. Isso chama consciência corporal. É muito importante eu ter essa consciência corporal. Para mim ver na hora o que está sendo feito de errado para corrigir. Esse é o quinto sinal de que você está tocando violino com tensão. Dor depois do estudo. Olha só. Sexto sinal de que você está com tensão. estalo na mandíbula. Aliás, esses estalos na mandíbula eles não acontecem assim da noite para o dia, não. O violinista ele tem um problema muito sério que algumas pessoas eles têm uma ideia que é um erro grave na hora de tocar o violino que é prender o violino aqui com força para sustentar ele para ele ficar reto aqui parado. essa pressão que a gente faz constante aqui na mandíbula isso vai alterar aqui a mordida vai alterar essa parte aqui. E com o tempo isso não acontece assim da noite para o dia acontece assim você sente um incômodo primeiro. E quando começa a estalar aí você já tem que ir no fisioterapeuta. Então se a sua mandíbula está estalando é sinal que você está pressionando o violino aqui para tocar e gerou esse problema. Então você está tocando o violino com tensão. A gente precisa perceber essa pressão na mandíbula antes de aparecer o estalo. É muito importante. Então se você sente um cansaço aqui na hora que você está tocando presta bastante atenção para evitar esse problema de saúde. sétimo sinal de que você toca o violino com tensão. Quando você está tocando o violino e não consegue se movimentar. Por quê? Porque um dos efeitos da tensão é a inibição motora. Se eu estou com a mão aqui relaxada eu posso movimentar. Mas se eu travo a mão dessa forma ela já não movimenta. Então quando você está tocando o violino você consegue se movimentar com tranquilidade isso é sinal que você está relaxado. Agora se você está se movimentando e para fazer essa movimentação você usa de muita força isso é sinal de tensão. Ah professor Marcelo mas eu consigo me movimentar. Sim mas essa movimentação que você faz ela é solta totalmente tranquila? Se ela é solta tudo bem mas se você está utilizando de força para fazer a movimentação quer dizer que você tem que vencer uma resistência que está ali que é a tensão e essa resistência ela vai ficar cada vez maior e não menor porque quanto mais força você fizer para movimentar tanto o corpo quanto movimentar o ar quanto movimentar a mão esquerda quanto mais força você fizer para fazer essa movimentação mais tensão você está gerando que a tensão ela é cumulativa então você só vai tendo que usar cada vez mais força e você vai sentir que o corpo está cada vez mais travado porque ele não está tendo equilíbrio para poder estar movimentando então esse é o sétimo sinal de que você toca violino com tensão e qual que seria a solução para você resolver isso olha pessoal existem para cada problema que eu coloquei aqui existe uma solução você vê que eu coloquei sete sinais então para cada um desses sinais existe uma solução e para cada sinal desse por exemplo tensão no dedo da mão direita para cada para cada tipo de tensão na mão direita existe uma solução e aqui não dá para me falar com vocês não dá para me falar disso tudo aqui a aula ia ficar muito longa tá certo e não é meu objetivo gastar o assunto mas eu queria te dar um primeiro passo para você ir na direção correta de eliminar as tensões você não vai eliminar todas mas já é um primeiro passo então tem um exercício assim muito simples você por exemplo você vai ali toca o violino tocou 50 minutos aí vai dar uma paradinha de 10 minutos deita de barriga para cima dobra as pernas põe o pé assim perto do quadril então as pernas ficam assim e ali você relaxa como eu estou mostrando aqui nessa foto e ali você relaxa respira e vai relaxando com bastante calma vai relaxando isso já vai te ajudar a ter uma consciência melhor do seu corpo aprender a relaxar aprender a relaxar dá trabalho a gente tem que aprender a fazer isso às vezes a gente não sabe relaxar o corpo esse é um exercício um outro exercício que você pode fazer é na hora que você for tocar o violino solta os braços solta o pescoço a cabeça gira os ombros respira a respiração é muito importante suspende o violino encaixa ele aqui respira solta pensa nos dedos pensa na mão isso já vai estar te ajudando bastante o começo de você estar eliminando as tensões então era isso que eu queria trazer para vocês hoje tá certo a gente vai estar trabalhando essa temática durante um bom tempo então você que chegou aqui agora se inscreva no canal aciona lá o sininho para você estar recebendo a notificação de quando eu for fazer uma outra estreia como essa ou uma live você pode também se inscrever por e-mail aqui na descrição desse vídeo tem aqui um link onde você coloca o seu e-mail lá e eu vou te avisar quando tiver uma nova estreia sobre esse assunto que eu vou falar mais para frente diversos assuntos diversas diversas aulas sobre isso para te ajudar para você não perder você também pode colocar o seu e-mail e eu mando um e-mail para você olha a aula já está no ar porque às vezes o YouTube tem dificuldade de te notificar mas eu posso notificar você por e-mail tá certo divulga esse vídeo com um amigo seu também que está com esse problema vai ser uma grande alegria para mim poder saber que essa mensagem está chegando para mais pessoas e é tão pouco falado na internet sobre isso e é muito importante vai te ajudar a você se desenvolver mais conseguir se desenvolver naturalmente qualquer dúvida deixe aqui nos comentários é uma alegria estar respondendo vocês tá bom um grande abraço de coração e até a próxima aula e até a próxima aula